Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima, estou aqui no final de semana para iniciar o nosso quadro do Jabá, estou gravando no meu celular porque a nossa câmera está lá no campo real de trabalho, onde estou fazendo a gravação do módulo on-grid, então para não desmontar lá, estou aqui hoje adiantando o nosso quadro com a minha câmera. Então vamos lá, vamos continuar então o nosso assunto. Na semana anterior nós falamos dos possíveis erros, instalação e inclinação de painel e no decorrer da semana eu estava conversando com um aluno do curso, que é o Roberto, o nome desse aluno é Roberto, ele já fez o curso há 8 meses atrás, ele entrou em contato comigo, querendo saber dúvidas do nosso curso e eu orientei, né? Então ele iniciou o curso, comprou o material, seguiu lá todo o passo a passo do nosso curso que tem atualmente, que é o off-grid. E essa semana, na segunda-feira, ele me chamou no WhatsApp e eu atendi ele como sempre, eu sempre atendo, principalmente quem é aluno tem que ter prioridade, o cara, ele investiu dinheiro para poder aprender, então eu sinto o dever de ter que dar o apoio para as pessoas, né? Não que eu não atendo as outras pessoas, mas geralmente o aluno tem prioridade, é lógico. E aí, ele me questionou, ô professor, há 8 meses atrás, quando eu fiz a instalação lá, que o senhor me orientou, fiz tudo direitinho conforme o curso, naquela época as minhas baterias, elas carregavam em média 4 horas e meia, em 4 horas e meia o dimensionamento que ele fez, era o tempo que levava para as baterias serem carregadas e entrar em flutuação. E ele perguntou, 8 meses depois, agora, eu percebo que está levando em média 5 horas e meia, às vezes até 6 horas para poder carregar as baterias, ou seja, ele quis dizer que depois de 8 meses, as baterias que levavam em média 4 horas e meia, passaram a levar um tempo maior de 6 horas. E ele perguntou, as minhas baterias, elas já deram defeito? Eu estou com as minhas baterias danificadas? E eu, lógico, antes de dar qualquer informação, falei, bem, vamos analisar passo a passo o teu projeto. Porque eu tenho quase certeza que isso está acontecendo, é uma questão de manutenção. O sistema off-grid é um sistema que precisa de estar com manutenção constante. O off-grid, assim, diferente do on-grid, ele tem uma manutenção periódica muito, muito maior. Então, assim, o sistema off, o sistema isolado da rede, que usa as baterias, é muito mais tranquilo para você estar instalando, porque não tem burocracias, você não tem que ter um engenheiro, basta você seguir as normas da elétrica, aí já vai ser o suficiente para você instalar o seu sistema. Mas, no entanto, você vai precisar de uma alta manutenção, de períodos de manutenções muito maior, diferente do on-grid. O on-grid, o on-grid, ele tem uma instalação mais simples, mais fácil, e a manutenção periódica de seis em seis meses, no máximo, você vai lá e limpa os seus painéis. O off-grid tem que ver bateria, se for 24 volts, tem que ver o balanceamento das baterias, da carga, você tem que ficar olhando o cabo, se os cabos estão aquecendo, porque o off-grid trabalha com corrente alta, diferente do on-grid, que trabalha com a corrente mais baixa. Então, a manutenção é muito alta. Eu falei assim, antes de eu te falar o que é, vamos por parte. Mostra para mim como é que está o painel. Olha só, o painel, ele falou para mim, o painel está super limpo, bem tranquilo, eu limpo, ele fala que limpa lá de 15 em 15 dias, que ele percebe que ao limpar o equipamento, a gera mais e tal. Eu falei assim, então vamos agora direto para os conectores MC4. Faz um vídeo aí para mim, manda a foto, e ele fez um vídeo para mim, e ele simplesmente pegou o conector MC4, aquela parte que você tem a tarraxa, né, que você aperta, ele conseguiu destarrachar com a mão. Eu falei assim, opa, aí já tem um simples erro. Você não deu aperto suficiente, aí não pode ficar de uma maneira que com a mão você consiga. Eu falei assim, desmonta agora esse conector. Quando ele desmontou, estava o cabo, né, aonde ele crimpou, estava já apodrecido. Por quê? Porque ali provavelmente entrou água, ali provavelmente deu zinabre, e ficou puído. O cabo, né, as cedras de cobre do cabo, ela ficou puída. Então assim, ele simplesmente, quando ele tirou, é que ele puxou o cabo, o cabo soltou. Ou seja, todos os conectores MC4 dele, por não ter feito uma instalação adequada dos MC4, faltou o aperto. No nosso curso eu ensino você a utilizar a ferramenta, que é para você dar o aperto, mas também ensino o aluno a fazer o aperto daquilo com ferramentas convencionais. Você usando dois alicates, você consegue com um travar, e com o outro você consegue dar o aperto, com cuidado, você não pode apertar demais para não estourar. Então eu sempre faço isso no curso, e ele não fez, ele simplesmente pegou lá, apertou com a mão e deixou, e oito meses foi o suficiente para aos poucos entrar água, e oxidar, e ficar puído ali, ficar bem, perdeu a força, aquele cobre ali. Então ali nós encontramos o primeiro problema que estava ocasionando a perda na geração, né? Então ele já foi o primeiro diagnóstico, ó, troque as suas conexões. Em segundo lugar, mostra para mim aí como é que está as suas baterias, e nós fomos fazendo uma análise às baterias que ele estava usando o sistema em 24 volts, né? Porque eu oriento isso no módulo planejamento, ele já fez o projeto dele para 24 volts, porque ele pretende estar expandindo, né? Porque primeiro ele montou um projeto, e automaticamente investiu um dinheiro razoável, um dinheiro alto. E a pessoa, geralmente a pessoa não tem o dinheiro em seguida, então ele faz um planejamento para mais na frente, ele incluir, e aí você tem que comprar os equipamentos de forma certa, para que você depois não tenha que desperdiçar. Isso é planejamento, um módulo exclusivo no nosso curso. E aí ele foi olhando, as baterias já não estavam mais balanceadas, ou seja, uma estava medindo 12.4 e a outra estava medindo 12.1. Então eu expliquei a ele que ele tem que monitorar as baterias, algumas pessoas, né? Colocam medidores de voltímetros, um para cada bateria, para ver se as baterias estão todas com a mesma tensão. Então ele fez lá todo o procedimento, né? Passamos aí uma tarde inteira ele mandando o zap, lógico, nem sempre eu consigo responder na hora, mas aí eu fui respondendo, ele foi fazendo, foi executando as tarefas, e aí no dia seguinte ele percebeu que o sistema voltou a carregar no período de 4 horas e meia, ou seja, com certeza os conectores MC4 que estavam ali com aquele mau contato, que estavam apodrecidos as conexões, estavam podres, vou usar esse termo, né? Estavam ali com um zinabre, ali provavelmente deveria estar aquecendo, porque ele tinha uma corrente razoável, era o causador das baterias não estar recebendo tudo que o painel estava gerando, porque as conexões estavam ruins. Então ele refez isso, deu uma geral, recarregou as baterias individualmente em 12 volts, equalizou as baterias e o sistema voltou ao normal. Então olha, manutenção, sistema off-grid, o cara monta, monta tudo bonitinho, mas aí ele deixa de lado, ele simplesmente abandona o sistema dele, não fazendo uma manutenção periódica, que eu particularmente recomendo, mensalmente você está conferindo, bateria, a galera, a galera mesmo, aqui mesmo no nosso curso, os alunos contribuem com informação para mim, porque o aluno vem para o curso, ele simplesmente aprende, e depois ele começa a se interagir com outras pessoas, participando do grupo no WhatsApp, participando com o nosso grupo secreto do Facebook, onde a gente troca informação, ele conhece outros canais, que tem um monte de canal bacana aí, que ensina muito bem, então o cara também acaba adquirindo experiência, e passa para mim. Por exemplo, um outro aluno do curso falou, professor, a maneira mais legal, que eu achei de estar monitorando individualmente as baterias, é colocar um multímetro, um voltímetro digital desses, para cada bateria, e ele montou um quadro, colocando bateria 1, bateria 2, numerou as baterias, organizou, eu achei aquilo incrível, que legal, e ele consegue monitorar, ou seja, facilita a manutenção, se ele vê, que as baterias estão desbalanceadas na tensão, ele simplesmente vai na bateria que está desbalanceada, e carrega ela individualmente, equaliza ela, para poder manter, e isso vai fazer com que, essas baterias, alcancem o tempo de vida útil, que o fabricante indica, graças a Deus, os alunos do nosso curso, eles estão muito bem orientados, e eles provavelmente vão, conseguir ter êxito, nos seus projetos lá, nos seus negócios, também, beleza gente, então é importante, a minha dica é, faça manutenção, no seu sistema off grid, sistema off grid, é mais tranquilo, você não tem que dar satisfação, para a companhia elétrica, mas você vai ter, muito mais trabalho, legal, geralmente, tem alunos, que tem chego, por esses dias no curso, que já montaram, e eles perceberam, que eles montaram errado, compraram equipamento errado, simplesmente, ele viu alguém montar, e achou legal, foi lá, comprou por conta própria, sem conhecer, sem ter conhecimento técnico, tem as informações técnicas, sem a orientação, ele montou, e acabou, que ele teve que vender, isso mais barato, para poder não perder o dinheiro, no equipamento, que ele comprou, beleza, então, essa é a dica, gente, manutenção, você que tem o seu sistema, você percebeu, que o seu sistema, não está rendendo, como deveria, por favor, faça a manutenção, beleza, você que tem um sistema on grid, aí a manutenção, é um pouquinho menor, você só vai precisar, de seis em seis meses, algumas pessoas, limpo, de quatro em quatro meses, os seus painéis, e dá aquela, consultada geral, nos cabos, ali, nos conectores, é muito, é o on grid, tem a questão, da burocracia, né, que a companhia elétrica, às vezes, implica muito, na hora de aprovar, mas, por outro lado, você tem uma manutenção, muito menor, né, o sistema on grid, e off grid, eles tem, cada um tem as suas vantagens, e desvantagens, eu gosto da energia solar, em um todo, independente, se é on grid, ou off grid, é, eu acho, essa tecnologia, sensacional, beleza, gente, olha, amanhã, vou estar, aqui, novamente, trazendo mais algumas dicas, eu acho que eu vou falar, aqui um pouco, das trimbox, é, vou fazer algumas reformulações, aqui, é bem provável, de eu estar falando, um pouco mais, de energia solar, aqui no quadro jabá, deixa a sua opinião, aí, se você teve, alguma experiência parecida, contribui aqui, coloca aí, no comentário, participa, diz aí, o que aconteceu, no seu, e o que você fez, que melhorou, o teu sistema, e se você, está interessado, em fazer um bom curso, aonde você vai aprender, é, dimensionar, a fazer os seus cálculos, de forma correta, a instalação, passo a passo, a fazer um planejamento, e manutenção, está aqui o izinho, vai lá, nosso curso, é bem legal, gente, um forte abraço, amanhã, eu estou aqui, até lá. e aí, A CIDADE NO BRASIL